Abertura 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 Que a Arsenal Abertura E ok Eu vou falar Sobre aрост Be Mandelnout Absolut Aplausos 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 Em nome de Jesus Amém 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 Vire com as mãos do nosso lado e diga assim Alegria é de Senhor Já está de uma sozinha Mas isso É só pra quem crê E você crê Crenando Aplausos 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 Glória a Deus Obrigado Senhor Aplausos Amém Aplausos 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 Esta alegria não vai mais sair, se sempre tudo é só Aleluia, tudo é bom, é a nossa força 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 Aleluia, tudo é bom